Você tem valor, Cristo reina dentro de você, não deixe qualquer um baixar sua cabeça, não deixe qualquer um ver você de cabeça baixa. Muitos querem te ver, mas poucos querem te ver de cabeça erguida, de cabeça levantada. Então, não deixe qualquer pessoa te ver de cabeça baixa, não é qualquer pessoa que pode te ver de cabeça baixa, não é qualquer tipo de pessoa que pode te ver, até quando vê, tem inveja, e quando não vê, se preocupa se tá bem ou se tá mal. Então, não deixe qualquer um entrar na sua vida pra estragar. Você é forte, você é corajosa, você tem o Espírito Santo dentro de você, você é cheio do Espírito Santo. Se você quiser ser cheio do Espírito Santo, porque quando buscamos o Espírito Santo, se enchemos dele, mas quando não buscamos, ficamos frios. Então, você tem o Espírito Santo e pra ser cheio, só depende de você. Que você seja uma pessoa que busca refúgio em Deus, porque você não é qualquer um aqui neste mundo. Você veio aqui com um propósito, com um propósito da parte de Deus. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Deixe a sua inscrição aí no canal e comenta aí no vídeo. Um amém, um Deus abençoe, glória a Deus. Amém?